A tragédia no Haiti. As equipes de resgate ainda buscam sobreviventes nos escombros nove dias depois do devastador terremoto. Esta operação de socorro marca um recorde mundial. Nunca tantas pessoas foram resgatadas com vida depois de um tremor tão devastador. Uma semana debaixo dos destroços, sem água, nem comida e o menino de oito anos, enfim, é retirado do meio do entulho. Ele está vivo e abre os braços numa mistura de vitória e agradecimento. A irmã dele, de 10 anos, também sobreviveu ao desmoronamento da casa, destruída no temor de 7 graus de magnitude. Com equipamentos especializados e 175 cães farejadores, as equipes não param. São resgates dramáticos, como desta mulher de 70 anos de idade, retirada dos escombros da igreja. Apesar do estado de saúde frágil, ela saiu acelando para mostrar que estava bem. Das mais de 120 pessoas soterradas que saíram com vida, relatos de sobreviventes que, com medo da ajuda não chegar a tempo, guardaram a própria urina para não morrer de sede. À medida que o tempo passa, a esperança diminui. Das 52 equipes envolvidas no trabalho de resgatar vítimas, apenas 36 continuam em operação. Mais de uma semana depois do terremoto que abalou o Porto Príncipe, são as histórias incríveis de salvamentos que alimentam as expectativas. Cada vez mais, por um milagre. Encontrar alguém com vida nos destroços, a partir de agora, é mesmo quase impossível, explica este nutrólogo da Unifesp. Se a vítima não tiver tido acesso à água nesse período, ela estará, pelo menos, em estado de pré-óbito. A sobrevida numa situação de absoluta falta de água, ela vai depender de uma série de circunstâncias. A condição prévia de saúde do indivíduo, com certeza. A idade. Crianças pequenas e idosos terão menos possibilidade de conseguir equilibrar o seu organismo nessa condição. A temperatura. Quanto mais quente, maior é a perda, maior é a evaporação, maior evaporação, maior desidratação. 70% do corpo do ser humano é composto de água. Sem beber nem comer, as reações ocorrem aos poucos. No primeiro dia, a pessoa sente sede e fome. No segundo, essas sensações aumentam. Ataque cardíaco, agitação e febre. No terceiro dia, por falta de oxigênio no cérebro, começa uma confusão mental, além de tremores e alterações circulatórias. Entre o quarto e o quinto dia, o coração bate mais devagar. A pressão fica baixa e o nível de consciência é pequeno. Esse quadro de choque é chamado de colapso cardiocirculatório. Quem passa por uma situação dessa, precisa de cuidar dos médicos. Mas a população haitiana, que sofre carente de recursos básicos, como água e comida, também age pela sobrevivência. Elas têm que ser hidratadas, têm que receber soro por via venosa. Enfim, precisam de uma atenção médica urgente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.